Faz mal a saúde correr quando está muito quente e com muito sol? Wesley! Vamos lá Wesley! Cara, se você não trabalhar o equilíbrio do seu corpo nessa questão da hidratação, de você manter o equilíbrio térmico do seu organismo, isso pode lhe gerar um desgaste muito grande, pode te levar à desidratação, que pode lhe trazer problemas severos, beleza? Correr no calor, com muito sol, não tem problema se você estiver preparado para isso. Se você ajustar a intensidade do seu treino, se você ajustar a hidratação, se você ajustar a proteção solar, porque os raios incididos no seu corpo são muito mais fortes nesse horário, beleza? Então ainda tem a questão da pele, de você proteger a sua pele. Lembre que o sol é o pior problema para deixar a sua pele envelhecida. Passe bastante protetor, hidrate o seu corpo dentro, hidrate o seu corpo por fora para manter o equilíbrio e para que você possa fazer um treino eficiente e seguro no calor. Então pessoal, para resumir a história toda sobre a questão do treino no calor, é interessante você saber que o seu corpo, a primeira coisa que ele quer fazer é manter a homeostase, ou seja, é manter a termorregulação dele. Ele vai gastar energia, antes de tudo, para se regular, para manter o seu equilíbrio. Se você não está bem hidratado, se o seu corpo está super aquecido, o seu corpo vai gastar toda a energia que ele tem para manter, para voltar a esse equilíbrio. Então até mesmo a sua performance durante o seu treino, sua prova, podem estar arriscados a depender da sua hidratação e desse equilíbrio térmico no seu corpo. Esse equilíbrio térmico não precisa necessariamente ser feito só na ingesta de água, colocando água para dentro. A utilização de roupas mais leves vai ajudar isso para facilitar a ventilação do seu corpo. Você molhar o seu corpo, a cabeça, manter a cuca fresca durante a corrida, também facilita nesse equilíbrio térmico. Então são estratégias que você pode utilizar para manter o seu corpo em equilíbrio. Beleza? Equilíbrio é fundamental para o seu corpo. Equilíbrio é fundamental para o seu corpo.